E aí, manos, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo pra vocês, hoje testando os novos operadores da DLC, viu, Vete? E o mano é isso aí de Raybon 6! Ah! Sai hoje, galera, às 3 horas da tarde aqui no Brasil. Já atualizei, tá tudo certinho. Já fiz um vídeo mostrando pra vocês sobre o Jekyll, né, ou o Chakall, como vocês querem dizer. Agora vamos fazer o teste na mira, moleque. Vamos ver as armas, vamos ver as suas estampas e o seu arma secreta, que é aquele vidro blindado que ficou muito foda. Mano, então já larga o like aí, já me adiciona na live se você quiser jogar junto comigo. Galera me convidando pra jogar aí, mas eu vou gravar esse vídeo, vamos fazer um teste aí na casual dessa vez, tá? No outro vídeo anterior eu fiz na terrorista. Então vamos lá, mano, vamos largar de besteira e vamos conhecer a nova gente. Mira, moleque, da defesa! Que ficou muito foda! É isso aí, mina! Espelho negro instala um espelho protetor blindado em paredes quebráveis ou reforçadas. Pode ser retirado para uma abertura estratégica. Então vamos lá, vamos entrar na nova operadora. Vamos conhecer um pouquinho. Bem magrinha, bem levinha, deve correr pra caramba essa menina, moleque! Nossa, que foda! Então vamos lá, vamos conhecer aqui as suas armas. Começando pela arma primária, uma Vector .45 ACP. Submetralhadora .45 com sistema único e patenteado de retenção de movimentos na parte frontal. Possui opções de disparo único para duas peças de munição ou modo automático. Show, hein? Dano de 23, taxas de tiro de 1.200 tiros. Mobilidade de 50, capacidade de 25 tiros, padrão de recuo, né? Médio, mais ou menos. Então vamos lá, manos, vamos conhecer aqui essa arma que foda que ficou, mano. Vamos ver em tela cheia essa criança. Olha só isso, hein? Que show, hein? A arma curta deve ser muito foda. Vamos ver miras. Ela não tem mira Kog. Mira laser, holográfica e reflex. Já vou lançar uma reflex, que eu gosto de jogar muito com a reflex, tá? Canos. Silenciador não, corta-chama, freio de boca e um compensador. Deixa eu dar uma olhada aqui. Freio de boca, cara. E corta-chama são dos melhores. Vou comprar o corta-chama e vou comprar... Quer dizer, vou comprar o... Comprei o freio de boca e vou comprar o corta-chamas. Vamos lá. Boa, boa, boa. Depois a gente faz o teste direitinho. Vou deixar o corta-chamas por enquanto, tá? Cabos. Cabo vertical apenas. Para ajudar um pouquinho na... Segurar o recuo. Módulos. É, mira. A gente não compra estampas. A gente comprou aquela estampa universal. Olha que foda que ficou. Que linda, hein? Podemos usar também as nossas estampas. E temos aqui também as outras universais. E apenas uma estampa de 6.750. Shaquetila. Shaquetila. Eita. Cada uma, hein? Depois a gente compra isso. Vamos instalar a nossa universal, mano. Pronto. Boa. Beleza. Vamos lá. Parece que sumiu a da Red Crow, né, galera? A da... Do Japão. Estranho. Nosso emblema de platina que fizemos na última season. Que foda que ficou. Beleza. A sua próxima arma é uma Itaul 12L Espingarda. Calibre 12. Carregamento traseiro. Cano 22. Alto poder de fogo. Dano de 47. Taxa de tiros único. Mobilidade de 58. Tiros, mano. Forte também, hein? Vou deixar sem mira. Calibre 12. Agora vou deixar sem mira. Vamos colocar é o dourado. Opa. Opa, 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 opa. Calma aí. Calma aí. Eita. Caramba. Pronto. Amuletos. Da Season Red Crow Platina. Boa, galera. E é isso aí. Arma secundária. É a mesma arma do Jackal, tá? Uma USP 40. Uma pistola semiautomática .40 com baixo recuo. Muito foda também. E essa 12 que a gente fez o teste, que eu não gostei muito, é uma Calibre 12 também. Nela eu vou deixar, tá? O revólver. Não, vou colocar cano. Vou colocar a nossa estampa. Que ficou muito bonita. Vamos dar uma olhadinha. Olha essas outras. Sensacional, hein? Show. Padrão, galera. Padrão. C4. Lógico. E é isso aí, manos. Head Gear. Vamos ver. Ganhei um também. Stingray. O que muda? O que muda? O que muda, nego? Ah, o cap. O capacete muda, galera. Então é isso aí. E pra você que tem a Season Pass, né? Você já consegue liberar tudo isso. A outra farda. Nossa. Guerra Stingray. Olha que linda, hein? Show, hein? Esse é o padrão. E esse aqui. No caso, ela já tá muito bonita com essa laranjada na defesa. Vou ficar com ela. Então vamos lá, galera. Detalhes e estatísticas. Não fiz nada. Não vou nem olhar. Vamos lá. Nome do agente. Helena Maria Alvarez. Mira. Dato de nascimento, 18 de novembro de 1977. Local de nascimento, Madrid, Espanha. Altura, 1,65m. 60 quilos. Uh! Linda. Show. Padrão, galera. Padrão. Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer uma casual, mano. Vamos fazer uma casualzinha? Pra gente testar ela? Ou vamos fazer uma personalizada mesmo de coisa? Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer uma personalizada na defesa. Pera aí. Pronto, manos. Até que fim eu coloquei pra gente fazer a defesa primeiro. Também vou detestar. Vamos. Vou detestar. Mira. Meu Deus. Caramba. Toda hora. Puxei duas vezes errada, mano. Pelo amor de Deus. Que empolgação é essa? Então vamos lá. Mira. Vamos colocar a sua Vector e o seu revólver AC4, manos. Olha que legal que ficou, hein? É. Ficou bem claro o menu. Olha, ficou o personagem inteiro bem bonito aí com esse seu detalhe, com a sua opção, né? Show. Bora. Padrão, manos. Vamos na onde? Vamos na garagem. Certo? A garagem vai ser legal, hein? A gente vai reforçar duas paredes ali, duas portas da garagem. Vamos lá, ó. Reforçar. Olha, ela tem dois vidros, mano. Blindado. Que louco, velho. E vamos reforçar mais uma aqui. Show, moleque. Agora vamos instalar esse esquema. Olha que massa, cara. Olha que massa que fica, moleque. Olha esse bagulho aqui, ó. Pra nós expulsar o que a gente faz. Ah, padrão, hein, moleque. Show, hein, galera. Olha que massa. Vamos colocar um aqui também, ó. Vamos ver, ó. Só um dois, hein, ó. Vamos ver do outro lado como que fica. Nossa, que louco. Caraca, moleque. Que da hora, hein. Olha, desse lado aqui, quer dizer que a pessoa atacando não vai conseguir olhar lá dentro, mano. E a gente vai ficar aqui só assim, ó. Prá, prá. Só espreitando, só espreitando. E aí, quando o nego aparecer, pum, a gente quebra. Galera, uma coisa que eu quero testar é jogar uma C4 aqui, ó. Ah, olha aí, ó. Ele continua, mano. Que louco, hein, galera. Que massa, mano. Foda demais. Foda demais. Galera, curti. Eu espero que vocês também tenham curtido. Ela ficou bem... Ela não é muito rápida, viu, ó. Ela é um pouco lenta. Mas ficou show, galera. Então é isso aí, manos. Espero que vocês tenham gostado desse teste, dessa apresentação dos novos operadores. Se você curtiu, já deixa aquele like, já compartilha com seus amigos. Tamo junto, agora vamos fazer o quê? Vamos pro MD-10 e vamos testar esses operadores foda lá na Ranked, irmão. Valeu, aquele abraço. Fiquem com Deus. Valeu, até o próximo vídeo. Fui! Tchau. 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 Tchau.